Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal do Tension Games e dessa vez aqui pessoal, vou trazer pra vocês mais um vídeo da série Minecraft Seeds E bom pessoal, essa daqui é a quinta seed, a quinta melhor seed Bom, eu acho que a série perdeu um pouquinho assim do foco nas seeds, porque acho que a quarta, a quinta vai ser melhor que a quarta Mas não leva a mal não pessoal, vai ser assim mesmo, vai só pra seguir uma linha de, vamos dizer assim, uma linha de tempo de séries Então essa vai ser a quinta melhor seed em Minecraft Bom pessoal, lembrando, todas as seeds, o pessoal pergunta, Marco cadê a seed, cadê a seed? Ela tá sempre na descrição, então se você não olha, dá uma passada na descrição que a seed vai tá lá, certo? Então deixa eu criar aqui no criativo, mas vocês podem criar no sobrevivência, é bem melhor, porque vocês vão ver como essa seed é boa Bom pessoal, aqui vocês colam a seed, lembrando, tomem cuidado pra não ter um espaço aqui, dá uma apagadinha de leve E galera, o que vocês tem que fazer nessa seed pra ela funcionar? É, vocês vem aqui no tipo de mundo e coloca biomas grandes, ou se você tiver em inglês, coloca large biomas Acho que é isso, senão ela não vai funcionar, você não vai respawnar no lugar certo Tem que deixar large biomas ligados Então pessoal, eu vou criar o mundo aqui E quando ele criar, eu volto, certo? Bom pessoal, respawnei aqui, vocês podem ver que eu já respawnei de frente pra um templo do deserto E galera, vamos dar lá uma espiada pra ver o que tem dentro É, vamos subir aqui, por aqui já é bem mais fácil Se liga galera, se vocês criarem no survival, vocês já veem aqui e sobem por aqui Galera, tomem cuidado pra não quebrar essa lã azul aqui Eu lembro que no vídeo meu lá da melhor seed do Minecraft, muita gente falou Ah, aqui, templo troll, não sei o que Tomem cuidado galera, pra não se quebrarem aqui Ai, que pressure plate, quase caí nele Nossa mano, que grito foi esse, véi Mas, isso tá assustado Galera, vamos espiar os baús pra ver o que tem dentro deles Deixa eu desligar aqui o too many itens Pessoal, olha lá, um diamante, sete ouros Beleza, esse é só o primeiro baú galera Isso, só de leve, só o que tá por vir Espera, espera que tem mais Aqui já temos 3 diamantes e osso, mas osso nem tá tão perto do que tá por vir Mais 6 diamantes galera E, ó, 6 diamantes, 6 ouros E mais 5 ouros galera Se liga, a gente já começa, começar o Minecraft Olha ali, a gente respawnou bem ali Começar ali, já entra no templo Pega 8 ouros e 4 diamantes galera Fala se não é uma boa seed E se vocês quiserem explorar, podem sair Deve ter mais coisa, mas eu não vi Essa galera Bom, eu curti muito essa seed É uma seed bem legal Que vocês já respawnam de frente pra um lugar que tem bastante ouro E diamante Tem 4 aqui, dá pra fazer uma espada ou uma picareta E dá pra fazer também uma armadura de ouro Pra o pessoal que tá começando agora Certo? Pessoal, então é isso Será que esse vídeo chega a 100 likes galera? Eu conto com a ajuda de vocês E bom, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram galera, não se esqueçam de comentar E pessoal Lembrando que tá na descrição O acid Então tá aí Dá uma passada aí na descrição Que a seed com certeza vai tá aí Certo? E cuidado galera Pra você não copiar ela errado Pra depois falar que não tá dando certo E lembre-se de ativar o large biomas Tá? Então é isso pessoal Valeu Falou Fui Fui